Opa, bom dia! Mais uma vez aqui nesse lugar. Mano, vocês já viram aquele vídeo do cara, tipo, que ele faz 46 expressão facial por segundo? Aquele é o melhor vídeo da internet, mano. Fala porreta. Oxi, esse o diabo aqui sumiu. Bom, mano, eu tô de volta aqui no Mesh pra jogar um Bad Wars porque eu quero me redimir, mano. Porque da última vez eu só levei... Porra, trombetada, mano. O cara ficava pulando de um lado pro outro e eu só queria conversar, tá ligado? E porra, eu só me fudia. Hoje é que eu tô aqui pra jogar, mano. Hoje eu tô aqui pra tryhardar no bagulho. E eu tinha comentado que eu queria jogar com shader. E aí eu tava com saudade, né? Porque eu tinha formatado o PC e tinha perdido tudo. E eu baixei um aqui, mano. Que eu achei ele muito legal. Esse Gizit. Gizit. Gizat. Que ele é, tipo, não é tão escandaloso assim, tá ligado? Eu acho que pra jogar Bad Wars, assim, ele é muito bom, mano. Tipo, o jogo fica mais bonito, mas não fica aquela... Aquele bagulho, tá ligado? Escandaloso na cara. É um shader mais sutilzinho, mano. Eu gostei. Então, eu vou usar ele hoje. Cadê o Bad Wars? Nossa, mano. Tem muita gente jogando Bad Wars, mano. Faz tempo que é desse jeito que as coisas tão funcionando. No Mush MC, no Cogumelo MC, o HG tem menos de 100 pessoas e o Bad Wars tem quase 2 mil, mano. Não entra na minha cabeça, cara. Não é bom, é isso aí. Caralho, o Score holograma fica mexendo, mano. Eu ia trocar essa textura, mano. Vontade de usar uma mais default. Cara, será que vale a pena? Nossa. Eu ia comentar isso agora. Tipo, será que vale a pena esperar chegar no quarto ouro ali, mano? Porque, tipo, com certeza vai ter alguém aqui já, tá ligado? Acho que nem vale a pena. Vale a pena mais colocar lã mesmo e ficar preparado, tá ligado? É o que os caras fazem. Nossa, olha a merda. Ah, eu tô acostumando com shaders. É, me desculpa. Eu consigo botar lã aqui? Beleza. Que isso? Esse daqui é o Bad Wars, família, ó. Esse é um dos jogos mais legais que tem, tá? Um jogo que você se locomove de uma ilha pra outra da maneira que você consegue. Vamos lá, vamos se adaptar às regras do Brasil aqui. Quando o povo fala que pra ganga é mais caro, o bagulho é mais caro mesmo, mano. Lá você tem que usar o ouro. Certeza que o povo que ruxa a ilha é tudo brasileiro. Ó, 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 ó. Ó isso aqui. Porra, cara. O outro lado. O outro lado tá vindo pra cá também. Nossa, mas é bem... Perto, mano. Caralho, é muito... Nossa, é muito perto a ilha. Que isso, viado. E aí, ô, bonitão. E aí, bonitão. Vai fazer ponte pra ilha dos outros, seu maluco? Seu louco. Aqui eu morri. Não. Muito quase. Ah, eu preciso... Vou guardar isso aqui. Foda-se, eu vou morrer de qualquer jeito. Ah, laranja já foi de F. Isso aqui. Fazer umas maçazinhas também pra eu não precisar morrer. Uma coisa que eu dificilmente vou me acostumar é ter trocado pra 1600 de DPI, cara. Porra, o meu mouse é muito rápido. Quer dizer, ele ficou muito rápido por causa do 1600 de DPI. Ó, azul tá sem cama já. Que isso, seu doidão. Que porra é essa, maluco? O cara perdeu a cabeça, mano. Ele... Chutei, chutei o cara. Que porra é essa? O maluco desconfigurou. Começou a fazer... Usar todos os emotes dele, mano. Quem que tá faltando? Ciano. Rosa. E eu. Isso aí. O serviço tá perto de ser terminado. Comprar uma Fireball. Mas não vou fazer igual esse desalmado fica fazendo. Vou usar isso aqui pra quebrar blocos. Tá, agora só falta o rosa. Onde tá o rosa, mano? Cadê a ilha do rosa? Caralho, sangue bom. Nós temos que ir pra trás quando tomar hit. Sabia? Uma das mecânicas do jogo. Errou! Caralho, você tem outro espada de ferro. Mano, malucão. Vamos, vamos, vamos. Vamos ir pra trás? Vamos respeitar a física? Que tal? Tá de brincadeira, maluco. Eita, eu tô do lado dele. Porra, que maneiro, hein? Ah, o que que eu tava esperando? Papo reto. Nossa, mano. Mas que... Tá ligado? Eu não... Eu não compreendo, mano. Sei lá, acho que eu nunca vou entender. Nunca vou compreender essa porra. Nossa, olha a merda que eu... Também aqui não tava ninguém vindo pra mim. Ô, coitada. Tava todo bonitinho com a escadinha dele na mão. Ai, gente. Olha o que eu vou fazer. Mas, mano, sinceridade mesmo. Eu acho que eu prefiro, tipo... Ah. Tá bom. Eu acho que eu prefiro jogar com gente que usa essas porra, tá ligado? Do que... Ficar morrendo pra lag em servidor gringo. Pô, mas se o cara não for pra trás, complica, mano. De verdade. Eu tô ficando puto com essa merda, mano. Caralho. Acho que é o mesmo cara da... Tava lá, é? É, exatamente o mesmo cara. Tá maluco, velho. Que que é isso, mano? Oxi. Tá louco, porra. Maluco. Ninguém faz ponte nessa porra, cara. Se eu quebrar o azul, minha... Minha missão tá completa. Pronto. Nossa, mano. Eu não consigo acertar os botão, cara. Eu preciso mudar meu DPI, mano. Verdade, acho que... Chega dessa porra de 1600 DPI. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. O azul morreu! Eu tenho chance. É só eu quebrar o laranja. Não, laranja não. Laranja sou eu. Eu sou o ciano? Que laranja, pô. Tô chapando. Era you, bro. Achei. Nossa, o cara vai se explodir na minha direção, mas tudo bem. Aí ele caiu no void. É, se ele não tiver Fireball, assim, com todo respeito, tá ligado? Mas é a realidade. Se o cara não tiver Fireball, acabou o jogo do cara. É isso, mano. Mas eu ainda, assim, prefiro jogar aqui do que jogar lagado no Hypixel. É porque, mano, eu jogava lagado no Hypixel, só que não era tão lagado igual tal hoje em dia. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que eles fizeram. Não sei se é a minha internet que ficou pior, mas eu acho que não. Porque é a mesma internet que eu joguei desde sempre. Então, acho que não faz sentido ser eu o problema, Botaf... Não sei se só eu que, enfim, tô reclamando disso também. Talvez esse problema seja eu. Mas, mano, é outra parada, tá ligado? Tá muito diferente. Ah, ele travou na paredinha dele. Mas não sei, tipo, não gosto de ficar reclamando. E aí, você vai usar? Vai usar? Nossa, que timing. Ai, eu fui botar bloco achando que ele ia... Ah, ele ia me jogar pra estratosfera, tá ligado? Mas ele nem me acertou. Agora você tá fodido, meu parceiro. Nossa. Tá bem solto, hein, pai? Nossa. Ele é louco, porra. Prendam esse homem. Mais um ferrinho aqui. Pim, 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 pim. Pra uma maçazinha. Então, bem. Se até alguém vier voando pra cima de mim, a gente tá bem. O oceano tem cama, tem cama. Então, eu vou viajar até lá. Vamos ver quanto tempo demora pra morrer. É. Não foi muito tempo, não. Mas tudo bem. Eu me dou pra esse livro de errar a ponte. Dado o fato de que eu só abro essa porra desse jogo. Ai! Pra gravar. E também tá com essa sombra em cima. Não que mude muito agora. Nem sei por que usei isso de desculpa. Caralho. O maluco beitou a cama dele. Nunca vi isso aqui, que é bom. Olha isso. Eu não consigo acertar, mano. Porra, minha mira no Minecraft está duvidosa, mano. E é o Dolly. Vamos tentar, Dolly. Vamos, Dolly, pô. Tem só eu e o Dolly? Tem só eu e o Dolly, mano. Nossa, a batalha será lendária, mano. Tá longeão. Acho que ele vai tentar me quebrar. Tá, aqui ele vai me foder gostoso aqui. Pelo menos assustar ele um pouco. Oh! Ele me ignorou mesmo. Que filho do... Nossa, mano. Como que eu não acertei ele? Quer dizer, como que ele... Tá ligado? Foi muito timing, mano. Na hora que eu fui pular, o cara se tampou. Tá jogando no F5, esse merda. Nossa, ele tá na outra hemisféria. Acho que ele foi pra minha ilha direto. Mas eu fui pra dele também. Então, os dois vai perder a cama. O pior dos casos. Quer dizer, o melhor dos casos. É. Agora você não vai peidar, não. Com essa porra desse Magma Cube que o povo fica usando. Agora você vai vir e vai brigar comigo, pô. Foda que eu acho que ele tem sharpness, mano. Eu tô na desvantagem aqui no bagulho. Comecei com o hit de vantagem. Não tem jeito, porra. É os curi, caralho. É os curi, porra. Caideira, massa. Nossa, que bonito que tá esse mapa. Acho que é a textura que deu um enhance. No shader, indo pra lá. Eu já vou buscar a treta, mano. Esse aqui vai ser meu speedrun. Ah, o Coffee Bot, mano. Porra, Coffee Bot. Por que que o Coffee Bot parece que é gringo? Por que que o knockback dele tá tão... Tá ligado? Parece que o Coffee Bot é gringo, mano. Nossa senhora. Tomei gap pro Coffee Bot. Há muito tempo que eu tô perdendo com a porra do Coffee Bot. Fireball, né? Não é. Eu tomei gap. Coffee Bot, mano. Mano, eu morri pro Coffee Bot. Não, foda-se. Acabou, velho. Não, foda-se. Comenta, tô.